Caraca, mano. Quanto tempo que o Minecraft não toca música? Eu basicamente tive que reinstalar o Minecraft por causa que atualizou a diversão e dele tá tocando a música dele. Eu nem lembrava mais como que era. Mano, olha isso, mano. Tem mais alguém que não escuta a música do Minecraft há anos, mano? Porque, sinceramente, faz muito tempo que eu não ouvi ela. Enfim, fala galera, beleza? Eu sou Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor na Minecraft 1.17. E ó, acabou a música. O que acontece agora? Eu não sei, eu não sei. Aliás, bom dia, tudo bom? Como vocês estão? Pra quem estiver se perguntando por que eu tô com shaders, é por causa que como eu troquei de versão de Minecraft, eu tô testando como que tá rodando. Chega nisso aqui, vamos dormir e vamos voltar ao normal. Ah, era só um sonho, voltamos pro Minecraft normal. Seguinte, galera, no vídeo de hoje, a Associação Bigodes vai atrás do seu primeiro empreendimento. Basicamente, eu vou pegar todos os diamantes e vou torrar, vou torrar. Quando é real? Quantos diamantes eu tenho? Por que não tá aparecendo que tem a Shoker Box? O Minecraft quebrou. Pera, calma, calma, deixa eu fechar e abrir pra ver se volta. Ah, agora foi. Beleza, beleza. Bom, olhando aqui, a gente tem exatos 20 blocos de diamantes e mais 3. Eu não sei se isso é suficiente. Tá, faz o seguinte, vamos dar uma olhada nas nossas lojas e vamos ver o que a gente pode achar. Aliás, eu coloquei umas texturinhas no Minecraft, além da que eu já tinha pra esse bonequinho aqui e algumas outras pequenas que eu uso. Baixei essa textura aqui, olha, que ela coloca uns pontinhos de diamante na netherita. É tipo, é coisa simples, mas eu acho que fica legal, por causa que como a armadura de netherita, ela é feita de diamante em si e depois coloca netherita, não faz muito sentido não ter o diamante, tá ligado? E daí eu descobri que o Fusa tem essa textura aqui, daí eu baixei, tá ligado? Achei mais legal. Ela não é mal, não vai mudar um bilhão de coisas no Minecraft, mas dá um detalhezinho a mais, eu gostei. E eu baixei uma textura de elytra, olha que legal esse elytra aqui, vamos dar uma voada pra vocês verem. Ó, tipo, é bem simples também, mas eu gostei. O foca tá online? Pera aí, se o foca tá online vai ajudar. Tá, o foca tá por aqui, mas eu tenho que arrumar o mod do microfone, então calma aí, gente, que se arrumar o mod do microfone, eu consigo. Teste, tá me ouvindo? Agora tô, tô ouvindo. E tá boa a qualidade? Tá usando o sistema de apertar pra falar. Não, não, tá de boa, tá bem de boa. Tá de boa agora? Tá, tá suave, não tá estourando não. Tá bem de boa de verdade mesmo, sério? Uhum. Ok, ok, então, olá, foca, tudo bom? Hello, e aí, bigodon, senhor bigodon. Oh, não fala meu bigode não, hein? Não, 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 só pra estragar sua graça, editor, pode botar a configura no microfone desse bagulho e deixa eu foca, mostrando ele virando um atorzinho aí, deixa ele, vaza a realidade do foca, vaza. Sai, sai, fora, sai, fora. Não, não, pera aí, pera aí, eu tinha pra pedir um favor. Tu poderia vestir a minha lightra e ficar de costas e depois abrir a lightra pra ver como que é? É que eu coloquei uma texturinha, queria testar, só que não dá pra ver em mim mesmo. Ah, é isso. Vamos ver, gente, como que fica. Aperta shift aí, dá uma voadinha, tipo, parado, sabe? Uma voadinha parado? Assim. Fica legal, fica legal, eu gostei, eu gostei. Ah, gostou da minha técnica ninja, né? É maneiro, maneiro. Aqui, ó, técnica ninja, hein? Ó, ó, ó. Ah, é maneiro, é maneiro. Não, mas devolve ela aí, devolve ela aí, cara. Valeu, valeu, toma ajuda, né? Ah, por que o Faka morre tão fácil? Ele foi roubado. Fazia. Já já ele aparece aí, fica vendo. Olha, o cara me roubou, eu não sabia o que fazer, mas eu falei, vou pegar de volta. Olha ele chegando, olha ele chegando ali. Oi, Faka, tudo bom? Ele voltou na... Voltei lá na minha outra base, velho. Eu sabia que tu ia morrer, mano. Eu falei, o cara vai me roubar, eu vou dar um tapão. Mano, como assim? Nem eu sabia que eu ia morrer. Você pegou tudo? Você pegou tudo? Peguei, peguei, peguei. O meu plano era, tipo assim, eu vou dar um tapinha só pra ele falar, vou roubar, mano. Vou roubar. Ah, tapinha. O cara me deu um tapão que eu fui parar em Marte, velho. Ó, dropou sua cabeça? Dropou sua cabeça? Me dá, me dá, me dá, me dá. Ó, 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 ó. Pior que é legal, velho. Pior que é legal. Olha, olha que é legal. Ó o tamanho do crânio. Ui, rapaz, devolve, devolve. Tu pode se disfarçar de mim, velho. Não, devolve. Atenção, eu sou mafoca. Eu sou mafoca. Tá, mas o tamanho do crânio. Meu Deus, meu Deus. Não, tá muito grande, tá muito grande. Tá muito grande. Tá pior do que eu tô usando capacete aí. Nossa senhora, mano. Pois é, pois é. Ó, mas esse bigodão aí, eu posso usar esse bigodão aí? Ah, você quer ser da associação bigodes? Ah, então, mano. Então, deixa eu te explicar. Qual é o meu plano? Cara, qual é o meu plano? Eu vi tu usando esse bigodão, e eu achei muito bonito esse bigodão. E eu acho que combinaria com a minha skin de foca, tá ligado? Mano, sabe qual é a treta, foca? Hum. Olha, eu não vou me fazer desentendido, não. Eu tenho olhos e meu bigode tem ouvidos. Foca. E quê? Você tá trabalhando comigo? Eu sei que tá trabalhando comigo, mas tem que trabalhar com o prefeito também. Você tá jogando dos dois lados, foca. Não tem como eu te trazer pra minha organização se você tá dos dois lados, cara. Como você me ajuda assim? Deixa eu explicar. Eu vou usar metade do bigode só. Ah, você então, na cara dura, quer falar que você tá dos dois lados? Não, eu só disse que ia usar metade do bigode. Eu não disse que ia... Foca, mano, eu vou te mandar o papo, mano. Quem tá dos dois lados não tá de nenhum. Você tá contra nós dois, só não assumiu ainda. Eu? Não. Cara, tu nem sabe disfarçar, foca. Tu nem sabe disfarçar, foca. Droga. Não, mas eu quero... Sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero? O que você quer ver? Falar no ouvido do teu bigode. Eu já quero ver o circo pegar fogo. Caracas, caracas. Foca, foca. Eu, menino lajota, eu sou um anti-herói. Eu não quero ser herói de ninguém, não quero salvar ninguém. Mas eu gosto do servidor e eu quero fazer ele no lugar melhor. Por causa que eu gosto daqui, sabe? Eu me sinto em casa aqui. Então é o seguinte, mano. E eu gosto do dinheiro do prefeito. Eu gosto do dinheiro do prefeito, pô. Eu tô fazendo isso de graça. Mas tu acha que tu vai ganhar dinheiro do prefeito? Tô dando migalha. Você acha que ele não vai roubar tudo pra ele ainda? Ih, rapaz. Pensando por esse lado. É, pensando por esse lado. Mano, me diga. Por que alguém vai virar prefeito, pagar as pessoas pra fazer esse bagulho só a troco de nada? Ainda mais depois que ele virou prefeito e começou a pegar os diamantes e colocar nos baú dele. Mano. Mano, mano, mano. Só não vê quem é cego. Só não vê quem é cego. Oi, oi. Agora que tu falou, me lembrei de uma coisa que a gente falou um dia desses. Ele falou, Foca, quando tu vai pagar teu imposto? Eu tenho planos pra esse diamante. Mano. Ele já tá falando. Ih, rapaz. Vai começar a contratar a gente pro lado dele, velho. A guerra vai rolar. A guerra tá pronta de estourar, velho. Meu Deus. Foca, eu vou te dizer uma coisa. Você é inocente. Opa. Quê? Não, pera. Eu sou inocente como um tio. De que tipo? Volta aqui. Tem muita coisa que você não sabe ainda. Ah, não? Bom, não sei vocês, mas pra mim, ele acabou de dar a faca e o queijo na minha mão. Ele deixou bem claro. Eu tenho planos pra esse diamante, foi o que ele falou. Mano, ele literalmente tá deixando na cara que ele vai roubar os diamantes pra fazer alguma coisa pra ele. Como que só eu no servidor consigo perceber isso? Eu não entendo como ninguém percebe isso. E quando escuta que nem eu foca, acha que é bobeira. Mano, mano, a associação bigodes tem que fazer alguma coisa urgentemente. E eu tenho um primeiro plano de como a gente pode começar fazendo isso. Não sei se vocês notaram, mas nos últimos vídeos pra cá, eu vim juntando diamantes. Eu tô juntando muito diamantes por causa que eu acredito fortemente que eu posso arrumar uma solução pra esses problemas na base da grana. Sinceramente, eu tô juntando muito, muito, muito dinheiro e eu preciso desses dinheiros por causa que eu tenho um plano no qual eu vou conseguir arrecadar mais dinheiro e ajudar o povo com isso. O meu plano não é ter diamante pra mim. Eu não tenho por que ter diamante pra mim. A única coisa que eu preciso pra ser feliz no Minecraft é ter minha armadura de naderita, minha coleçãozinha de cabeças e tô de boa, cara. Eu tô de boa com isso. Eu quero fazer minha casa, eu quero ter meus pets, eu gosto de ter animais de filmação. Eu quero esses bagulho, eu quero ver o povo feliz, eu quero ver o povo fazendo o que ele quer. Então é por isso que eu vou atrás de fazer a mesma coisa que eu quero pra mim poder ajudar, vou poder dar os diamantes pra todo mundo ficar feliz, ter seus projetos e o melhor de tudo, todo mundo ficar de boa depois que rolar esse golpe. E sim, eu tô falando isso baseado em achismo por causa que eu tô investigando e eu acredito fortemente que isso vai rolar. Não tenho provas, só coisas que eu ouvi, porém, eu acredito nisso. Eu conheço as pessoas e eu sei que não é uma pessoa boa ou ruim. Enfim, nós temos aqui a nossa lojinha móvel e vamos ver se ela me deu alguma coisa pra variar. Oh, oh, tá bom. Compraram a cabeça do Foca e compraram os blocos de ferro e o nome do diamante é Aiu Honesta. Bom, não sei se vocês estão ligados, mas lembram que tentaram pagar minha loja com uma barra de ledrita falsa, tanto que eu dei até pro Apu esse caso pra ele investigar, já que ele tá se denominando prefeito agora. A Sam tá pesquisando bastante isso pra mim, tá indo atrás pra descobrir e pesquisas apontam o que é a Yu e a Nogal. E se a Yu tá dando diamante como a Yu Honesta, ela tá com medo que ia limpar a barra dela. Bom, eu vou deixar a loja aqui mais um tempinho, mas eu vou ficar de olho. Que susto, velho! Tá roubando? Tá roubando? Tá roubando? Não, não, comprando. Não rouba ninguém aqui, velho. Nossa, eu peguei um susto, velho. Quase com o muro do coração. Tô de olho, hein, Foca? Tô de olho, hein? Meu Deus do céu, velho. Sei lá por quê, mas eu suspeito real que o Foca tá roubando, gente. Aliás, eu tô ficando sem comida, eu tenho que buscar mais. Só que antes eu queria dar uma olhada nesse negócio aqui, mano. Apareceu uma raposa de lava aqui do nada. Quero ver que que... Olha que da hora! Onde que é a entrada? Firefox, lavas. Entrada. Pera, o senhor tá vindo em lava? É isso mesmo? Ô, cara, eu fiquei com medo de pisar no chão. 10 lavas num balde por 2 diamantes. Nossa, eu ia pagar um diamante por 30 ferros, tá caro? Lava no balde infinita é uma barra de netherite ou 5 diamantes. Ah, aqui é a lava no balde. Então, tipo, a gente paga pra vir pegar as lavas aqui. Ué, legal, eu gostei da ideia. É bem interessante, na real. Teria muita atividade pra mim um tempinho atrás, mas quem sabe no futuro eu posso vir aqui de novo. Uou, isso é legal. Ah, não tá pronta? Nossa, mas isso é legal. Isso é legal. Ah, aliás, esqueci de mostrar pra vocês, né? Não sei se eu já comentei, mas no vídeo de hoje nós vamos fazer a primeira aquisição da Associação Bigodes. O meu plano é comprar este parque de diversão imenso aqui que é do Vida. Eu não vou comprar por completo, eu quero comprar uma porcentagem dele como se funcionasse ações, tipo, eu quero ter uma parte da empresa dele, por assim dizer. Com isso, eu vou poder fazer uma seguinte coisa. O Vida, ele teve uma ideia muito incrível do parque. É uma ideia muito boa mesmo. Tanto que, ó, tem que ter um sistema de ticket aqui, que você comprou os tickets pra poder jogar no parque. Tem barraquinha de lanche, vai ter várias lojas e tudo mais. Porém, só tem duas lojas até agora. Que é a loja de cabeça do Delete, que é bem legal, por sinal, ó. Quer ver? A gente paga um diamante e tem três chances com essa barra ruim aqui, olha. Então a gente vem aqui, ó, paga aqui, ó. Um diamante e a gente pode jogar três vezes. Se eu pescar, exemplo, um baiacu, eu posso pegar uma dessas cabeças. Se eu pescar um peixe palhaço, eu posso pegar duas. E se eu pescar um osso, eu posso pegar até três. Então, vamos testar aqui pra ver o que vai dar. Foi! Caraca! Baiacu de primeira! Beleza, beleza! Já temos um presente, o baiacu? É, temos um presente já. Então é só pescar mais duas vezes e ver o que a gente consegue. Nossa, que da hora! Tá! Esse aqui dá alguma coisa? Salmão? Não, salmão não dá nada. Nossa última chance, vamos ver o que vai vir. Ih, ah, um bacalhau. Tá de boa, valeu a pena. A gente pegou um baiacu, então, onde que eu coloco ele? Vou colocar aqui o baiacu, sei lá, não sei onde que eu vou colocar. Então, o baiacu eu posso pegar um presente, né? Deixa eu escolher uma cabeça aqui pra mim. Tô feliz que eu ganhei. Ó, tem essa cabeça aqui toda bugada, que é interessante, mas, sei lá, eu não quero ela. Também tem essa aqui desse limão aqui. A de abelha eu não quero, porque dá pra conseguir o normal. A do YouTube eu já tenho uma. Eu vou pegar esse donut aqui, eu gostei dele. Eu quero o donut. Gostei. E olha, como vocês podem ver, tem várias marcações de brinquedos que vão construir, mas ninguém construiu ainda. Inclusive eu, eu tenho o meu pra fazer também. E ó, aqui também, deixa eu mostrar por cima pra ficar mais fácil, tem um labirinto que o Foca criou, mas ainda não tem preço e tudo mais, então tá totalmente pronto. Então, o meu plano com isso é, literalmente, comprar esse parque, fazer ele andar pra gerar dinheiro, gerar riqueza pro servidor, gerar diversão pra todo mundo e com isso, a gente poder ajudar todos os servidores que precisar. Porque, querendo ou não, como vai gerar diamante, todo mundo vai ganhar diamante, todo mundo vai ganhar diversão, conteúdo pros vídeos e todo mundo vai prosperar, né? Vai rolar uma amizade da hora. Então, a gente da Associação Bigodes temos a nossa primeira missão, que é essa. Vamos arrumar nossos itens, nossos foguetes, nossas tortas, nossas coisinhas antes e daí a gente vai lá e falar com vida, beleza? Vamos tentar negociar com ele. Beleza, estamos em casa. A primeira coisa que a gente precisa é arrumar combustível pra fazer mais foguete, porque a nossa sugar box de foguete tá indo pro ralo já. Bom, aqui é a farm de pólvora da Irmandade. Será que tem coisa pra coletar? Hum, eu não tenho. Tem que ficar na farm pra gerar, né? Tem que ir aquilo ali. Mano, tem um quadrado aqui sem mais nem menos. Com carrinhos. Queria saber o que é aquilo. Tá bom. A gente vai precisar fazer compras. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro arrumar as esmeraldas pra gente poder farmar nossa comida, pra gente parar com esse problema de passar fome aqui. Por causa que por mais que eu já tenha o aldeão, que tenha as trocas... Nossa, ele tá fofo hoje, não. Eu já não bugou a skin dele, lembra? A coisa que ele tava bugado. Enfim. Ó, eu já tenho como farmar as minhas sortas de abóbora aqui. De boa aça, tá baratinho, porém eu preciso ter esmeralda. Então primeiro vamos farmar comida pra depois a gente farmar os foguetinhos que a gente precisa. Então vamos pra Brotherage Corporation. Eu tô real cogitando arrumar uns beacons e colocar aqui no Nether pra gente poder andar mais rápido aqui. Porque acho que toda hora a gente tem que andar aqui no Nether e tá mó devagar, mesmo tendo esse bagulho da Soul Sand aqui. E como eu quero velocidade, eu acho que um beacon pode resolver o problema. E olha que tipo, eu já tenho pausa das almas três, tá ligado? Beleza, chegamos aqui na Brotherage Corporation e aqui tem uma farm que não é pública, mas eu tô curioso pra saber do que que ela é. Então vamos só clicar pra fuxicar aqui. Tem farm de quartzo, tijolo, bloco de espelhotema, azulejo azul claro. Interessante, interessante. Acho que é mais pra quem quer comprar blocos aqui. Enfim, o que eu quero tá ali dentro. Eu quero farmar esmeraldas. Então, boa. Dez já vai dar, eu acho. E daí eu taco uma esmeralda aqui. Daí eu vou ganhar esses montão de itens. Daí com esses montão de itens, eu venho e troco de novo. Daí eu pego essas esmeraldas e jogo aqui. Daí eu pego mais itens. E daí agora eu vou ficar nesse processo aqui até conseguir tipo uns dois packs de esmeralda e daí já tá bom. Esse villageiro é muito fofo, eu gosto dele. Gente, comenta um nome pra ele, não é moralzinha mesmo? Enfim, deixa eu pegar aqui, ó. Pum! Deu pra comprar quantos? Ih, ele travou a troca. Trabalha ali, amigo. Trabalha ali. Tá. Ó, 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 o trabalho ele te chamando. Trabalhou. Boa. Tá, temos bastante e depois a gente vai pegando mais com o tempo. E ó, o Delet está ali. Vamos dar um oi pra ele. Vamos dar um oi pra ele. Opa! Opa! Salve, Ligê. Salve, Delet, tudo bom, mano? Ah, oi. Tem coisas que a gente precisa conversar, Ligê. Peraí, coisa importante? Mãe, tem um prestobarbo ali em casa, ali. Você não quer que eu te peça, não, vai? Por quê? Não sei. Esse bigode... Esse bigode você não acha que tá muito grande, não, vai? O que você quer dizer sobre o bigode da Associação Bigodes? Não, eu acho que você... Tá bom, tá bom. Você não gostou do meu bigode? É isso mesmo, então? Não, não. Não, não é isso aí, não, né, Gê? Longe de mim. Pô, louco, mano. Eu tava mó feliz. Tava me achando mó cara de negócio. Então eu fiquei triste aqui. Foi legal, ué. Olha, Gê, eu terminei meu novo empreendimento. Ah, é? E qual que é? Eu quero te entregar. Eu quero que você seja o primeiro a abrir o meu novo empreendimento. Caraca, eu tô feliz. O que que é? O que que é? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou te mostrar na sua casa, hein? Tá bom. Inclusive, eu vou contratar o Foca, né? Porque eu não vou ficar fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho manual aí, né? Então eu preciso contratar os outros. Mas como você é meu amigo, eu vou te dar pessoalmente, ó. Aqui. O que que é? Caraca! Top News, volume 1. Cidade ganha jornal, confira as notícias. Moradores reclamam do governo de Apu, ok? Boates que uma revolução irá acontecer em breve. Nossa, que estranho esse bigode e diz alguma coisa, né? Ih, eu não sei de nada, hein? Povo desconfia de Apu roubar dinheiro de impostos. É, você também desconfia. Irmandade vai a Farlandes e volta com vida. Ô, esse dia foi louco, né? Esse dia foi louco, mano. Parque de TopCraft procura-se novos investidores. Gostou? Isso é uma informação de ouro. Eu literalmente já estava interessado em fazer algum empreendimento dentro da cidade e eu tava de olho no parque específico. Saber que ele tá à procura é a informação perfeita pra mim, cara. Você não tem noção. Então, então, os classificados aqui valeu a pena, tá ligado? Deu certo aqui. Valeu a pena, mano. Salvou a minha vida. Eu tava, tipo, com medo do vida entrar. Eu tinha que negociar com ele, tentar comprar o cara. Mas só com isso daqui eu já sei que ele realmente quer vender. Então, mano. Salvou a minha vida. A gente ia precisar de investidores lá pro parque. Eu conversei com o prefeito lá e a gente tava vendo e era bom colocar no jornal pra ver se a gente achava alguém pra investir naquele parque. Tomar conta, velho. Porque tá largado lá as coisas. Não, relaxa. Vocês são bigodes. Tenho muito interesse naquele parque e fazer o bagulho pra frente. Deixa eu terminar de ler aqui. Jazz Ghost faz uma treba pra Anofar. Foi o Jazz? Eu não sei. Não sei, não. Onde você conseguiu essa informação? Essa informação é a informação do povo. Agora você tá... O povo... Pera, então você tem um informante que te passou essa informação? Não, é. São vários informantes. Então, pessoas sabem disso e você ouve por pessoas. Não foi você que descobriu, né? Não, não foi eu que descobriu, não. Agora, se é verídico, se é verídico, eu já não sei. Bom saber, bom saber. O jornal tá começando agora. A gente não tem muita equipe pra pensar sobre as notícias. Não, não. Relaxa, relaxa. Isso é uma informação útil, né? É uma informação muito útil. Foca e flagrado roubando o Nethery. De quem que ele roubou? Não sei. Foi a Yu que me falou isso aqui, hein? A Yu? Foi a Yu. Ela falou pra mim que pegou o Foca no Fraga roubando. Seguinte, cara. Só tem a gente aqui? Vem aqui na minha sala de reunião. Calma aí. Eu tenho 48 salas de reunião, mas essas aqui é da minha casa, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê aí? Falei, senta aí no sofazinho. Cara, eu sofri um roubo. Me deram uma nenderita falsa, beleza? Eu parti pro perfeito depois que eu descobri que era uma nenderita falsa. Eu contratei uma pessoa pra investigar, que foi a Sam. Tá rolando grandes chances de quem falsificou a nenderita foi a Yu. e eu acho que ela tá querendo culpar o Foca. Mentira, G. Cara... Pera, você tem certeza disso que você tá falando? Eu tenho alguma suspeita, sabe por quê? Seguinte, ó. Deixa eu ver isso daqui. Eu tô acreditando que a Yu passou notícia pra mim, velho. Na estreia do jornal? Vou te falar. Eu tenho aqui isso daqui. Olha o nome. Ah, e o Honesta? Ué, por que ela colocou Honesta? Ela comprou na minha loja e pagou isso, sendo que antes, na minha loja, tinha aparecido a barra de nendrita falsa e eu já suspeitava dela. Bom, eu não saio falando isso por aí, com a espada ou com o machado, né? E a Yu, principalmente, tem. E daí ela vem lá, me dá cinco diamantes, comprando ferro que ela nem precisava. Meio estranho, né? Eu tô passado. Não tô crechando que a estreia do jornal estreou com uma notícia falsa vindo da própria Yu incriminando o meu entregador de jornais, ou LG? Cara, eu acho que ser real devia dar uma falada com a Sam porque ela tem provas visuais disso. Ela falou que ela gravou tudo. Então, cara, medo, medo. Mas, enfim, deixa eu dar uma olhada aqui no resto aqui, ó. Anuncia aqui, quinze diamantes. Eu posso anunciar basicamente o que eu quiser? Pode anunciar o que você quiser, velho. Cara, eu vou tentar comprar o barque e daí eu vou anunciar coisas aqui, então. Pode ser? Pode ser. Mas tem que ver, esse preço ainda é como se fosse um leilão, tá ligado? Eu tenho que ver, assim, várias... Tipo assim, se eu achar mais anunciantes, aí eu vou ver quem que pode dar mais, assim, pra anunciar aqui, tá ligado? Mas quantos jornais que vai ter por mês, por semana, vai ser um por dia? Como que vai ser? Vou tentar fazer um por semana. Ah, então é um anúncio que vai durar a semana toda? Aham. E esse jornal a gente tem que pagar pra ter? Então, eu não sei, tô precisando de fazer alguma coisa de assinatura aí, né? Semanalmente, uns dois diamantes vai receber o jornal na casa. Cara, tem uma oferta. Aham. Que tal assim, faz esse jornal e o próximo sem cobrar. Me dá uns 4, 5 dias e você vem na sede da Associação Bigode e a gente conversa, tá bom? Eu tenho uma oferta interessante pra você. Ok. Confia, confia, confia. Vou fazer isso aí, então. Enfim, então, eu vou através de comprar o parque, então, cara. Muito obrigado, de verdade, pela primeira cópia. Eu vou guardar ela do fundo do coração aqui, vai ser especial pra mim e obrigado pela confiança sempre, amigo. Tamo junto, véi. Tamo junto. Qualquer coisa, eu tô na minha casa, hein? Tá bom. Ah, pera aí, eu tinha um item pra você. Calma aí, que eu fiz troca com o Village e eu guardei um bagulho especificamente pra você. Vem cá, aqui embaixo, aqui embaixo. Fecha a parte que eu não sei. Ó, eu já vou falar logo de cara. Não é o item útil, o item incrível e tudo mais. É que eu fiz troca com o Aldeão aqui pra liberar umas troquinhas que eu precisava e você sabe como é, né? Quando a gente, tipo, eu guardei especificamente pra dar pra tu, cara. Mano, eu adoro biscoito, véi. Sério? Aham. Ah, tamo junto, amigo. Tamo junto. Nossa, tá gostoso, hein? Ah, lá, lá. Enfim, obrigado pela atenção, né, mano? De verdade mesmo. Tamo junto, LG. Vou ficar em casa, hein? Tamo junto, tchau. Beleza, vamos dormir aqui, então. Então, estamos aqui em mais um dia de Trapcraft e, bom, descobrimos algumas coisas. Que a Yuta é de graça, descobrimos que o Delete, aparentemente, ele não tá de nenhum dos lados, então, tudo bem falar com ele sobre as coisas. E temos confirmações sobre o parque, então, basicamente, todos os nossos subjetivos estão se encaixando e dando certo, então... Estamos bem, estamos bem. Temos provas de crime aqui nos nossos itens, temos diamantes. A única coisa que falta mesmo é o Aldeão ali trabalhar pra gente comprar as comidas e agora também eu preciso de foguetes, então, eu acho que eu vou rapidinho lá no spawn, porque daí a gente compra foguete da loja da Nogal. Só que o problema é que os foguetes, querendo ou não, como eu vou usar os diamantes hoje é muito caro pra mim, então, eu queria ver se conseguia negociar com ela alguma coisa. E eu, novamente, a gente bate na tecla aqui, eu acho que a gente tem que ir atrás de bicos pro servidor. É engraçado que eu tava interessado no parque e ele tá à venda, mas não tem nenhuma placa avisando, né, mano? Acho que o vida real ele tá meio muito ocupado, né? Então, eu acho que ele vai, ele vai ficar feliz quando eu mostrei o interesse no parque. Opa, vendemos mais ferros. Olha que interessante. Vamos pegar aqui o lucro que nós tá precisando mesmo. Mais dois diamantes. Mano, eu tô feliz que essa loja de ferro tá lucrando, não vou mentir, não. Tô bem feliz. E vamos aproveitar que o, que o Apu tá ali, eu queria conversar umas coisas com ele também. Tá, a gente tem quatro diamantes aqui sem ser os da You Honest. Então, vamos comprar quatro packs de pólvora aqui com a nossa amiga Nogal. Um, dois, três, quatro. Já vai ajudar a gente bastante nesse bagulho dos foguetes. Porém, tem um ender chest aqui, né? Peraí, deixa eu achar algum lugar que tem um ender chest. Ó, ali em cima tem um. Ó, vamos restocar aqui o nosso inventário e vamos guardar as pólvora aqui. Depois a gente sopeca, a gente tá com papel aqui e faz. Isso, acho que é bom. E vamos guardar isso aqui no inventário por enquanto? Ah, acho que assim tá bom. Vamos guardar isso aqui e vamos deixar o nosso dinheiro aqui por enquanto. E bom, vamos aproveitar que a gente já tá na cidade aqui pra comprar os foguetes e o Apu tá ali e vamos falar com ele aquele assuntinho interessante. É, na minha frente você fala assim, né? Eu sei que você fala mal do meu bigode pelas costas. Você quer um barbeador, Alixão? Você tá na propriedade, é? Menino, eu sei que você quer ter um bigodão também. Não adianta fingir. Você quer um bigodão também. Desculpa, eu preciso de bigode, velho. Porque é o charme, é o bigorão. Seguinte, eu vim aqui pra falar coisas sérias. Na real, eu preciso que você venha na van. Cola aí. Ah, meu Deus do céu, velho. Nessa van é ilegal. Ele já vou chamar o guincho pra essa van aí, velho. Ué, mas eu já paguei o imposto. Agora ela pode ficar aqui. Não, não, mas não é imposto, velho. Agora eu vou cobrar IPVA. Ah, verdade. Eu recebi uma dica assim de um amigo, né? Bem interessante. Calçada é só acima da rua. No nível da rua é guia. Tá no nível da rua. É uma guia. A gente vive num mundo quadrado. Tá bom. Cadê a cadeia? Cadê o banco? Cadê a casa da moeda? Então, beleza. Então, beleza. Você está acionado no meio da rua, então. E aí? E como é que os carros vão passar aqui, velho? Uma via pra cada carro. Tá bom. Cadê as placas? Cadê o prefeito? Não, calma, 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 calma. Espera. Eu não vim aqui pra discutir dessa vez. Eu vim aqui pra assuntos incomuns. Lembra do assunto da nederita? Lembro. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu vim aqui hoje no spawn, abri o mobilezinho e olha que engraçado. Eu fiz algumas vendas. Olha o nome. Aí o Honesta? E é o famoso, né? Quem tem medo faz, né? Você já entendeu o problema, né? Pensa comigo. Quem que é a pior pessoa no universo pra se comprar a briga de PVP com o servidor? Na teoria sou eu. E ela tentou me roubar. Daí ela veio agora com esse diamantinho aqui. Mano, eu já tenho os meus suspeitos, LG. Então, interessante. Bem interessante isso aí, na verdade. Então, vamos no seu gabinete de conversar melhor. Então, é o seguinte. Meio que já está mais do que na cara quem está envolvido nesse negócio. Pra mim, eu tenho certeza absoluta que é tanto a Yu quanto a Logal. Porém... Eu vou conversar com as duas, LG? Mas você sabe que se elas me deram a resposta certa, eu venho na tua cola. Como assim? Por quê? Você que me passou essa barra falsa. E o que seria a resposta certa? A resposta certa seria eu fiz a barra falsa. Sim, elas fizeram. Não, você, LG, você... Eu? Não, não, não fiz. Você é meu principal suspeito. Você me passou a barra falsa, velho. Tá, eu vou deixar bem claro os meus objetivos, então. Eu vou abrir o jogo, ok? Tá. Eu não gosto nem um pouco de quem rouba. Eu só estou passando pra você todas as informações dessas coisas, por causa que, já que você está metido ao prefeito, eu quero uma cadeia nesse servidor. E eu quero que quem roube vá pra essa cadeia e fique preso. Diz que você não é o único, LG. Solicita uma delegacia de roubo de nederita. Aí. Bom, acho que você já entendeu o meu objetivo, então. Eu quero a prisão delas. E eu estou disposto a cooperar. Eu devo investigar. Eu devo investigar. Mas não agora. Mas eu vou investigar. Tá, mas... Bom, você percebeu que eu não estou muito do seu lado, mas pra isso, pode contar comigo. Eu sou totalmente contra roubos e eu quero que a justiça seja feita, ok? Fechado. Beleza, se passou um certo tempo e o Vinicius está lá ainda no servidor. O Vida não está entrando, porém, eu estou ligado que o Vinicius ficou no parque lá ajudando ele com algumas coisas. Então eu vou perguntar se ele tem alguma formação ou o que ele pode fazer ou se ele sabe o valor que está havendo o parque. Tá aí? Vai que a gente já desenrola alguma coisa útil pra gente. Só chegar no ar, hein? E tem que falar as palavras mais que é pra ele aparecer, né? Headstone, 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 Headstone. Olha aqui, meu filho. Vamos lá, hein? Cadê? Cadê? Ai, faz isso, não, LG. Vem, 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 vem. E aí, meu nobre? E aí, amigo, tudo bom? Como você está? Meu nobre, eu estou aqui, meu nobre. De mim, abre... Até pega. Fiquei gago. Esse negócio aí. Eu estou aqui administrando esse parque, meu nobre, que o Vida saiu, viajou pro Ceará pra comprar um toque de água com gás pra gente vender aqui na vendinha. Tá por... Ah, é isso. Então eu mandei mensagem pra ele, mandei zapper, mandei tudo. O cara não aparecia. Então tá aí a resposta. Ó, é o seguinte. Eu vi no jornal da cidade que o parque está à venda, né? Eu estou perguntando investidores. E, sinceramente, eu acho que eu sou uma pessoa que tem a agregar ao parque. Eu queria fazer parte daqui, sabe? O Vida tinha autorização pra negociar? Te falou de valores ou algo do tipo? Sim, sim, sim. Eu sou assessor do Vida. E a gente abriu aqui para a venda das ações do nosso parquezinho, meu nobre. Caraca, caraca. Então eu quero comprar 100%. 100%. 100% não dá, meu nobre. 100% aí tá complicado. 14% não dá, não, meu nobre? 14% é pouquíssimo. Eu não botei nem direito a quebrar os blocos se tiver 14%. Oh, oh, e se você tiver 14%? E se você tiver 14% eu vou ficar com o resto. Você vai quase ser de 14, né? Espera aí, mano. Deixa eu pegar aqui o livro para me conferir aqui. O que eu posso fazer para você, meu nobre? Cláusula do contrato, não conte que tem 10 galinhas enterradas abaixo da montanha-russa. Ah, eu estou ouvindo! Você está tendo voz alta, você sabe, né? É que eu não consigo ler só para mim. Meu nobre, eu consigo te vender 51% do parque. Ué, por que é tão específico? É porque é muito específico porque eu quero ter 49. Tá, tá. Até porque 4 mais 9 é 13, né? Exatamente. Ué, você quer ter 13? Espera aí, 9, 10, 1, 2, 3... Ah, você quer ter 13? Vinícius! Não sabia que você era desse. Ah, eu adoro tudo ficado. Então, 51% está comprado. Então, tudo certo, tudo certo. É 14, meu nobre. Você contou errado. 4 mais 9. Você sabia, 0 também é um número. 0 conta como um número. Na verdade, são 14 números. Mas onde que tem o 0 nisso? O 0, eu coloco. É que a gente insere manualmente ele. Tá, beleza, tá bom. Mas isso vai sair um pouco caro porque é muito, né, meu nobre? Vai custar 20 blocos de diamante. Calma lá, meu nobre. Calma lá, você está pulsando em cassino? Está devendo? O que você está fazendo é que está comprando tão caro? Isso aqui é um parque à la Disney, né, mano? Todo dia entra a pessoa aqui para passear e gastar dinheiro. Isso aqui é dinheiro constante. Não, é, realmente. Dá para ver aqui com os 48 mil brinquedos que só estão no projeto aqui. É tudo imaginário, mas realmente todo mundo vem toda hora, né? Não, não. Justamente, mano. Para para pensar. Se já, só com esses brinquedos aqui já está tendo esse público todo, imagina quando a gente expandir para tudo isso aqui. Mano, mas é o seguinte. A galera tem que ir rolando para fazer os brinquedos. Se eu chegar e eu botar a pressão na galera, vai fazer. E se o lucro está bom, tendo só essa barraca, o labirinto e essa outra aqui, imagina quando eu tiver mais. Eu acho que tem que fazer um precinho camarada porque eu faço o bug e vale a pena. Ah, meu nobre, deixa eu pensar aqui. Vamos metadinha. 10 blocos de diamante e eu te dou uma luneta ainda. Tá, eu acho que 10 blocos e uma luneta está um preço bom, mas quem tanto já encostou nessa luneta? Eu, metade do servidor. Vamos lá, essa luneta passada aí. Não sei se você quer ou não, mano. Estamos em épocas que pegar em conta dos outros não é certa. É, mas essa aqui está higienizada, passou álcool em gel e uma relíquia porque já passou na mão de muita gente. É uma luneta que já pertenceu a vários youtubers famosos, olha só. Caraca, caraca. Aqui tem um valor agregado, né? Tá, tá bom, temos um ponto então. Então vamos fazer o seguinte, olha, eu quero ter um contrato por escrito que eu tenho essa porcentagem aqui do servidor. Você tem um papel, um livro, alguma coisa aí? Isso é obsidian, mano. Isso nem é obsidian, Vinícius. Isso nem é obsidian, amigo. Pô, mano. Eu arranjo um papel, calma aí. Para nossa sorte, os potes do servidor, por algum motivo que eu não entendo, são feitos de bigorna. Por sinal, isso é o seu do meu bolso, mas... É verdade. Isso é feita de bigorna, então a gente pode pegar um papel e renomear. Só tem caixão ender chest que eu tenho no inventário aqui. Olha que mundo, que mundo incrível, né? Caraca, muitas coincidências na vida, né? Ó, então aqui, ó. Eu, coloca aí, ó. 51% do parque para LGJ, assinado Vinícius, e eu vou pegar os diamantes aqui, né? A gente combinou 10 blocos, né? 51%. Eu fiquei um bom tempo melhorando isso. Ainda bem que você aceitou o meu pagamento. Ah, que a gente negocia, mano. Dinheiro só não resolve a morte, mano. Verdade, né? Olha lá. Depende, se você pagar para alguém te matar e depois você pagar mais ainda para a pessoa não te matar, você fica vivo, né? É verdade. Por que tem um W na sua camisa? É o AChinima? É porque o meu nome de real é Wesley Safadão. Ah, eu sabia que era o AChinima. Também, mano, mas eu já saí desse grupo, mano, porque o lucro era muito alto, eu não gostava, não. Ah, saquei, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Não estava tendo esforço, sabe? Estava ganhando um dinheiro muito fácil. Entendo, entendo, entendo. Aqui, sua inscrição, dizendo que você é proprietário de 51% do... Peraí, ei, ei, ei! Calma aí, não, deixa eu só analisar o papel. Tô aqui, tô aqui. Ó, vou te pagar metade, você deixa ver o papel, eu te mando o resto, tá bom? Tá aqui, ó. Ó, Vinícius, tu não confia em mim, Vinícius. Logo eu? Não, não confio em você. Caraca, meu nome, nós é mó amigo. Não, não, eu confio em você, porque a gente é amigo, cara. Eu confio nos meus amigos. Tá, mas me dá o papel, não é salão, tá? Tá, mano, aqui são ferro, Vinícius. É o seguinte, mano, eu vou colocar 48 blocos de redstone e quando você alugar, você vai entrar na redstone. Entra, 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 você vai entrar, eu vou colocar redstone, você vai pisar na redstone, você quer? Não, 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 faz isso não. Você não falou que era meu amigo, agora a gente tá querendo me torturar. Você é que tá tentando me roubar aí? É brincadeira, é brincadeira. Ó, gente, ó, pegadinha de amigo. É pegadinha, né, Alec? Pegadinha. Entrei, cara, minha luneta. Ah, mano, pra você dizer que eu nunca lhe dei lá na vida, toma aqui, 51% do parque, uma luneta e uma tosta de abóbora. Ô, ô, mas eu que tinha torta antes, mas tá bom, então. Então faz o seguinte aqui, ó, assina, assina ela, dá um autógrafo nela, coloquei a nome dela aí pra mim. Deixa eu ver aqui, ó. 51% do parque pertence à LGGJ. Não, mas bota um assinado Vinícius, né, senão você vai falar que é fraudulado esse bagulho. Pô, toma aqui, manobra, agora assim, tá corretinho aí, manobra. Deixa eu ver. O cartório arrumou. Assinado Vinícius, ah, agora sim, agora sim. Não, gostei, gostei. E a luneta, cadê? Você quer a luneta, mano? Você quer ficar com ela? Não, pode ficar. Ah, eu fiquei feliz, eu fiquei feliz, eu fiquei feliz. Ó, eu tenho um parquete pra você também, na real. Calma aí, manobra, eu tenho que me livrar de um lixo aqui. Ah, vamos continuar aqui a nossa negociação? O que é que você tem de presente pra mim? Tá, 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 tanto faz. Eu tenho parque, eu queria, então tudo certo. Cabeça de lula brilhante, eu dropei de primeira. Caraca, eu nunca vi uma cabeça de lula brilhante. É muito estranho, não é? Parece que eu sou um slime, ó. Cara, parece que eu sou um slime com problema, cara. Ah, nada a ver, o cara não deixa o meu sonho de ser um slime, família. Ô, mano, não abre nada a ver, nada a ver. Enfim, ô, de verdade mesmo, muito obrigado por vender o parque pra mim, tamo juntasso, pode ter certeza que quando você e o Vida entrar de novo, voltarem de viagem, o bagulho vai tá bala, mano, vocês vão gostar. Ah, imagina, o Vida vai trazer os guaraná com gás pra vender e vai dar outro parque, do outro jeito, meu nome. Não, vai ser da hora, vai ser da hora, vai virar uma loja da copa, Zé, né? É linda. Não, mas é isso aí, eu vou indo que tem um montão de coisas pra fazer, obrigado, de verdade, tá? Ah, valeu, valeu, Legei. Boa que você foi no parque, meu nome. Ô, eu continuo sendo funcionário daqui, né? Só com dúvidas. Você tem 49% ainda, não tem? Não, o Vida tem 49%. Ah, mas você trabalha pra ouvir, Dana, também? Ah, verdade, né, mas... Não, você ainda faz parte, você ainda faz parte, pode ficar tranquilo, sério, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero meu emprego aqui, tá ouvindo, né? Não, vai ter, vai ter, faxineiro. Ah, se o senhor for demitido, eu sinto que você mora, hein? Agora nós da Associação Bigodes temos um parque de diversões e a gente tem mais do que... A gente é o dono dele, por causa que a gente tem 51%, que é mais da metade, então mais da metade significa que é nosso. Mas os meus objetivos com eles são bons, podem ficar tranquilos, que vão fazer esse negócio pra frente, vou pedir pra todo mundo fazer uma brinqueda, fazer um bagulho lucrador, um bagulho legal pra todo mundo, então, primeiro plano da Associação Bigodes tá sendo um sucesso. Enfim, quem gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, comentem o que vocês acham que vai acontecer, no vídeo de vocês no próximo vídeo, todo dia às 11 horas. É isso, é nóis, falou e... Oba!